Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão e hoje eu estou aqui para falar um tema que é muito interessante, que é o tema como agir com uma pessoa deprimida. O que você pode fazer? Como você deve se comportar? Como você deve agir com uma pessoa que está deprimida? Eu sou a criadora do curso Mentalidade Feminina Revelada. Esse canal tem o objetivo de te ajudar a ser mais e mais inteligente emocionalmente, descomplicar a vida e ser feliz. E hoje eu estou aqui para te dizer que quando você está com uma pessoa deprimida, você não está com alguém que está cheio de frescura, com alguém que está cheio de mimimi, se fazendo de miserável. Tem muita gente que costuma menosprezar pessoas que sofrem de depressão. Depressão é uma doença, uma doença séria, uma doença que precisa de ajuda e a pessoa quando já está em um quadro deprimido, ela se encontra na realidade, numa situação em que ela não tem como se ajudar. Então, a primeira dica que eu tenho para você é que você que está lidando com uma pessoa deprimida dentro de casa, se coloque em modo de escuta. Só escute a pessoa falar, tá? Então, se a pessoa falar alguma coisa que você faz, que afere, que machuca, não tente se justificar. Quando a gente se justifica de algo que a gente cometeu de errado, é como se a gente jogasse a culpa sobre a outra pessoa. Então, não se justifique. Escute apenas. Acolha o desabafo da pessoa. Deixe ela falar à vontade. Encoraje essa pessoa a falar livremente, sem ser julgada. Não julgue ela, porque veja, você pode falar de um jeito, mas a pessoa interpreta de outro. O jeito como ela vai compreender o que você falou, como você se comportou, a sua atitude, muitas vezes não é o que você quis dizer, não é como você quis agir, mas ela entendeu dessa forma. Então, é muito importante que no ato da escuta, você escute exatamente o que o outro está dizendo. Então, veja, escute o outro falar, deixe o outro falar livremente, tá? Deixe o outro desabafar, sem julgamento, sem fala, sem inibir. Porque quando a pessoa está depressiva, ela não quer falar, ela tem dificuldade para falar. E o fato dela falar já é um caminho para a cura. Já é um momento em que ela descobre exatamente as coisas que a ferem. É um passo para a cura. Então, deixe a pessoa falar livremente. Então, quando você tem uma pessoa depressiva dentro de casa, deixe ela falar, ouça ela, mostre para ela que ela é querida, que ela é amada. Porque quando ela mergulha na depressão, uma das coisas que ela começa a acreditar é que ela não é amada, que ela não é querida, que ela não tem valor nenhum, que ela só traz problema, que ela só traz dificuldade, que ela não presta. Então, ela precisa se sentir apreciada. Ela precisa perceber que ela é querida, que ela é amada, que ela é desejada. Então, em uma das formas que a gente mostra amor, é ouvindo, é acolhendo, é aquela escuta ativa. É aquele momento em que você ouve apenas por ouvir. Ouve para amar. Se você puder mudar o seu comportamento para fazer ela se sentir mais amada e mais querida, faça isso e procure ajuda, e procure terapia, encaminhe essa pessoa para um profissional. Mas, de imediato, você já pode agir com uma escuta ativa, com a escuta que a acolhe, mostrando para ela que ela é querida, que ela é amada, que ela é preciosa. Então, não está inscrito no canal? Se inscreva, porque a gente tem sempre dicas aqui, matadoras. Dicas que vão te ajudar a ser feliz cada vez mais e mais. Um beijo e até o nosso próximo encontro.